Fala aí pessoal, tranquilos? Olha só, durante todo esse mês de maio a gente vai trazer dicas relacionadas ao trânsito. E a de hoje é a dúvida de muitos papais e mamães. Fala aí a gente Pedro, qual é a boa? Fala aí Luiz, beleza? As dicas de hoje é sobre o transporte de crianças nos veículos. A primeira dica é o bebê conforto. Crianças até um ano de idade com até 13 quilos. A segunda dica é a cadeirinha. Crianças de um ano a quatro anos de idade de 9 a 18 quilos. Terceira dica é o assento elevado de quatro anos a sete anos e meio de idade com 15 até 36 quilos. E por último Luiz, as crianças no banco da frente com idade acima de 10 anos e maior que 1 metro e 45 de altura. Gostou das dicas Luiz? É isso aí, agora não existe mais desculpa para você não transportar corretamente o seu pequeno. Um abraço, um bom final de semana e mais uma coisa, no trânsito escolham a vida. Música Música